Pessoal, vamos falar sobre a situação da economia, que mais uma vez a gente tem sinais de despiora aí, e o mais interessante, parece que a oposição tá jogando a toalha, hein? Já tá reconhecendo que Bolsonaro vai levar essa eleição. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Anderson Silva, Dona Fia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, mais sinais de despiora na economia por aí. O Goldman Sachs elevou a projeção do PIB do Brasil, já vai passar de 2%. Na previsão dele, saltou de 1,6% pra 2,1%. Então é mais um banco que eleva a projeção do PIB brasileiro. E olha que a gente ainda tá no meio do ano. Ainda dá pra subir mais esse PIB até o final do ano, né? E como a gente falou pra vocês, a questão toda aqui é essa, né? Quanto melhor estiver a economia, melhor pra Bolsonaro se reeleger. Ninguém tem dúvida que vem uma recessão mundial aí em algum momento, entre o final desse ano e início do ano que vem. A questão toda é em que momento que essa recessão vai chegar. A altura que a gente tá agora parece pouco provável isso chegar antes das eleições, o que é uma ótima notícia pra Bolsonaro. Evidentemente que uma recessão mundial, por mais que não seja um problema do Brasil, vai acabar afetando o Brasil. É igual a pandemia. Por mais que não seja um vírus que surgiu aqui no Brasil, é algo que afetou o Brasil e como todos os outros países do mundo, né? Outras coisas interessantes, Bolsonaro deu um passeio lá em São Paulo pra fiscalizar o preço dos combustíveis e de fato conversou com o pessoal, falou lá do preço e coisa e tal. E isso é uma coisa que tá fazendo efeito. O pessoal percebeu como o Bolsonaro fez algo positivo nessa história, né? Como ele conseguiu de fato reduzir o preço da gasolina, foi um feito esse tipo de coisa. Conseguiu unir o Senado, a Câmara e aprovar essa lei pra redução de impostos dos estados. O que realmente é uma coisa que não é pouca. E eu ainda lembro de gente que falava que o Bolsonaro não tinha capacidade de articulação política, né? Você lembra desse troço quando o pessoal falava isso? Era o Rodrigo Maia que falava isso. Rodrigo Maia, cadê o Rodrigo Maia? Sumiu, desapareceu. Ninguém quer nem encostar no carro hoje em dia. Enfim. Bolsonaro deu um golpe de mestre com esse negócio do combustível, ajudou muito. E ele tá querendo uma outra coisa aqui, que é um decreto que obriga os postos a exibir o preço antigo junto com o preço novo. Eu confesso pra você que isso daí me parece propaganda, tá? Eu acho que isso daí o TSA não vai gostar, não. Porque a verdade é a seguinte, né? Preços flutuam, podem subir, podem cair, coisa e tal, né? Enfim, eu acho realmente que esse negócio de botar o preço novo com o preço antigo é uma coisa meio estranha. Mas, meu amigo, se o STF deixar passar, se o TSE deixar passar, por mim tá ótimo, né? O Lula não gostou, é sinal de que a coisa é boa, né? Se tá desagradando o Lula, se tá atrapalhando o Lula, é porque é coisa boa no final das contas. Me parece propaganda eleitoral descarada, mas quem sou eu pra julgar isso? Outra notícia boa, o varejo aumentou até 12% as vendas, prevê o aumento de 12% das vendas no segundo semestre. Ou seja, a gente já teve um aumento das vendas, uma recuperação das vendas no primeiro semestre, e a previsão é que haja aumento para o segundo semestre. Isso é uma excelente notícia, porque isso tá dando justamente ânimo pro pessoal investir e ampliar as lojas, ampliar o comércio. Isso é a melhor coisa para uma economia, isso que faz realmente a economia girar, né? Enfim, também teve uma notícia boa com relação ao endividamento das empresas brasileiras, que teve uma queda de 13%, o que é uma coisa positiva. É lógico, a gente sabe que essa queda no endividamento foi justamente pelo aumento do custo da dívida, né? O Banco Central brasileiro tem aumentado a taxa de juros já há algum tempo, deve continuar aumentando para diminuir a inflação, mas de qualquer forma não deixa de ser uma boa notícia, porque isso significa que as empresas brasileiras estão menos suscetíveis a quebrar, né? Como a gente viu na questão da grande recessão que está por vir aí, muitas empresas podem quebrar nessa grande recessão. Toda recessão é um teste para a saúde das empresas. Se a empresa não estiver bem, se ela estiver com pouco lucro, se ela estiver muito endividada, ela acaba quebrando, né? Então, é um bom sinal que as empresas brasileiras estão com um endividamento menor do que antes, né? E para complementar a coisa, a gente vê como é que isso já está influenciando na questão política, né? Por exemplo, aqui o pessoal da Veja, os torcedores socialistas da Veja estão falando que a PEC das Bondades joga água no sonho da vitória de Lula no primeiro turno. Vitória no primeiro turno. Lula vai perder a eleição, está arriscado perder no primeiro turno. Enfim, é lógico, mas tem que tirar o desconto dos torcedores. Aqui o pessoal da esquerda ainda está sonhando lá com o Datafolha. Todo dia eles sonham, botam o Datafolha do lado da cama, assim, para dormir, sonhando com aqueles números do Datafolha. Mas a verdade é que todo mundo sabe que aqueles números são fraudados e não tem nenhuma lógica nisso. No final das contas, Lula não tem nenhuma chance. E a PEC das Bondades joga água no sonho da vitória de Lula. Mais água, né? De novo, a PEC das Bondades, como eu falei para vocês, eu acho que Bolsonaro não precisava fazer isso. É muito ruim, vai causar inflação. É algo realmente que é fora do padrão. Mas é aquele negócio. Se o custo para não eleger Lula, foi isso, meu amigo. Está barato pra caramba. Porque é o que a gente vê na Argentina, o que a gente vê no Sri Lanka. Esquerda no poder é destruição completa. O Brasil conseguiu sair bem da pandemia. Tem tudo para conseguir atravessar a recessão que virá ano que vem com bastante solidez. Vai ser difícil? Vai ser difícil, lógico. Mas vai atravessar tal como a pandemia. Se vier alguém da esquerda, meu amigo, se prepara. Aí a coisa desanda totalmente. Vai querer entrar no modo Cristina Kirchner de imprimir dinheiro para satisfazer desejos do governo. E no final das contas, aí sim a coisa vai para o buraco. Então é isso. Se o preço for esse, está barato no final das contas. Mas repara como é que o pessoal já está se conformando que Lula não vai ganhar a eleição. Lógico que eles estão falando do primeiro turno aqui, mas eles sabem que não vai ganhar. Outro que desistiu também foi a Simone Tebet. Simone Tebet, aqui está dizendo no blog do No Black, a candidatura está por um fio. Mas já tem outras notícias dizendo que ela teria desistido já da campanha dela. E o motivo é pela briga no Rio Grande do Sul. Por quê? Vocês lembram, a Simone Tebet é um acordo do PSDB com o PMDB. E no Rio Grande do Sul, o cara do PSDB, o Eduardo Leite, está se candidatando a governo do Rio Grande do Sul. Só que o PMDB lá não quer apoiar o Eduardo Leite. E daí o PSDB falou, se você não vai apoiar o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, a gente não vai apoiar a Simone Tebet no Brasil. E no final das contas, a gente já sabia que não ia ter mesmo. A Simone Tebet foi escolhida de forma a permitir os acordos nos estados à vontade, sem ter aquela obrigação de apoiar Lula ou apoiar Bolsonaro. É a mesma ideia do Luciano Bivar, é a mesma ideia que a União Brasil seguiu, que é justamente botar uma figura que vai estar ali, mas é só para dizer que tem candidato a presidente, não ter que associar nem com Lula nem com Bolsonaro. E daí, em cada estado, eles fazem o melhor possível para ganhar o governo estadual e coisa e tal. Ou seja, é um passo em direção a todo mundo estar declarando bolso Tebet, bolso Leite, bolso Dória. A gente viu isso acontecer em 2018 e vamos ver acontecer isso mais adiante. À medida que ficar mais óbvio para todo mundo a vitória do Bolsonaro, vai começar a aparecer esse pessoal todo que está na terceira via botando o nome junto com o Bolsonaro para tentar ganhar alguma coisa. E até a parte, digamos, mais poderosa da esquerda está se sentindo isolada, como nos informa aqui a Vera Magalhães, que o STF está isolado com ampla adesão à tese golpista. Qual que é a tese golpista, segundo ela? A tese golpista, segundo ela, é que o STF teria ultrapassado os seus limites, teria agido, usurpado o poder dos outros poderes constitucionais e coisa e tal. Gente, isso não é tese golpista. Isso é fato, observável. Qualquer pessoa com três meses de faculdade de direito sabe olhar para as decisões que o STF tomou e ver que é um absurdo qualquer coisa disso. Aquela ideia de devido processo legal jogou tudo para o saco. Começou a legislar, começou a estar executando, está obrigando o executivo a fazer coisas. Um negócio totalmente sem sentido a atuação do STF. Evidente que estão acima dos seus poderes. Mas é aquele negócio. Como ela mesmo diz aqui, os ministros do STF teriam dito para ela que agora a gente vai ter que ser mais estratégico, não vamos poder bater tanto e coisa e tal. Ou seja, isso quer dizer que o próprio STF está jogando a toalha. Bolsonaro vai ser reeleito esse ano. Tudo indica que esse é o caminho. Vamos ver no final das contas nas urnas. Daqui agora, já está entrando em agosto, já entram a fase de campanha. Inclusive, uma coisa muito importante, eu vou parar de falar de política neste canal. A partir de agosto, se não me engano é dia 5 de agosto, que é a data limite para esse tipo de coisa. Não seria proibido de falar de política aqui, porque eu não sou candidato a nada. Mas eu temo que vai haver uma perseguição muito grande contra canais de direita no YouTube e eu quero preservar o meu canal. Então, a partir de agosto, eu vou parar de falar de política brasileira aqui. Vou falar de política internacional, vou falar de assuntos econômicos, de direito. política, não. Esses vídeos, como esse vídeo que eu estou fazendo aqui, não haverá mais. Eu vou fazer esses vídeos no meu canal Opinion Free Market, que é um canal que eu tenho lá no Rumble, onde a chance de eu ser removido é menor. Então, eu vou deixar o link do canal lá no Rumble, se vocês quiserem se inscrever lá, ficar acompanhando. Lá eu faço uns vídeos sobre outros assuntos que o YouTube não gosta também, mas eu pretendo passar a parte de política para lá a partir de agosto. E é isso daí. Vamos que vamos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.